Música Oi pessoal, 47 toneladas de frutas foram entregues a 25 instituições socioassistenciais de Manaus. A ação faz parte do programa de aquisição de alimentos, uma iniciativa do governo federal, executado pela Secretaria de Produção Rural do Estado. O investimento chega a 97.500 reais. Dentro de Manaus, que está sendo atendida hoje, com 30 entidades dentro da assistência social, nós estamos atendendo só Manaus, um público-alvo de vulnerabilidade social de cerca de 15 mil pessoas. Então é um programa que tem continuidade junto ao sistema CEPRÓ, que é a compra especial da agricultura familiar com doação simultânea. Importante se destacar que mesmo na pandemia, nós estamos auxiliando os agricultores através de implantação de renda no município e auxiliando também, nesse momento difícil, as entidades que se encontram em situação muito difícil. Mas é um programa que vai adquirir, está sendo adquirido 1.780 toneladas de produto no Estado todo e a importância dele é que ele combate a desnutrição alimentar no país. A Amazonas é incluído e executado através do governo do Estado do Amazonas. É uma ajuda e tanto que corresponde a públicos distintos, né? Os agricultores que estão com a produção travada, sem ter para onde escoar, devido ao momento que enfrentamos, e do outro lado, famílias que realmente precisam de assistência. Entre os produtos entregues estão macaxeira, bananas e mamão. Esta é a 15ª entrega para Manaus neste ano, totalizando 310 toneladas de alimentos. Mais informações a qualquer momento em nossas redes sociais e na programação da TV Encontro das Águas. Até mais!